Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, aqui fala com vocês, é o Rumi, galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Ritmo Absolution. Então vamos lá, galera, fazer aquele esqueminha de pegar o uniforme, deixa eu mostrar para vocês primeiro. Vamos tentar fazer o último desse Horn of Plenty, que é o Skin Trade, beleza? Que é esse daqui, tá bom? A gente vai ter que ir lá no quarto dela lá. Eu não sei se eu preciso estar com o uniforme do 47 ou não. Deixa eu pegar a parada aqui, já vou usar a rádio aqui. Eu não sei, tá, galera, se eu preciso estar com o uniforme do 47, se tiver, é ferro. Ei, Sr. DJ, tenho uma pedra para vocês. Beleza. Vamos lá, hein. Pegar o uniforme do cara, foi o mesmo esquema. Aí só vou entrar no quarto da Minazinha lá, que eu não lembro nem onde é. Tá, eu tenho que descer. Tá, lembrei, lembrei, lembrei. Eu acho. Acho que eu sei onde é, galera. Já peguei o bagulho aqui, né? Vamos ver esse aqui rapidinho. Vou levantar aqui, né? Bom, beleza. Tá, 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 tá. Daqui a gente vai atravessar. Agora, eu não sei o que é para fazer depois que eu fiz aí para dar uma parada com a Minazinha lá. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... O plumber está aqui, certo? Não lembro que está o plumber Deixa eu abaixar aqui Eu precisava achar um negócio do plano Deixa eu abaixar o fio da mãe Será que ele não está aqui? Eu não sei onde está esse plumber Depois eu vejo Ela vai entrar A hora que ela entrar eu vou Deixa eu ver, esse plumber é aqui? Será que tem que subir aqui de plumber? Blue collar Não entendi Esperar ela entrar, a gente entra Vamos lá galera Você é um homem difícil Não entendi Não entendi Eu amo um homem difícil Eu amo um homem difícil Onde está a Victoria? Oh... Vicky Eu amo um homem Eu amo um homem Vamos não falar sobre isso Eu amo um homem Eu amo um homem Eu amo um homem Letting him take you to heaven. Die, motherfucker! Oi. A skin trait tá aí, velho, perfeito. Caraca, a menazinha tirou a arma não sei de onde, velho. Isso é louco. Bom, galera, então é isso. Deixa eu mostrar pra vocês que a gente finalizou o desafio. Vai faltar só o outro lá do plumber lá, mas eu vou ver como é que eu vou fazer depois, beleza? Tá aqui skin trait, show, e por consequência a gente fez lá o... Horn of Plenty, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra ver esse conteúdo. Eu vou ver se eu acho, vou dar uma voltinha, ver se eu acho esse plumber aí, esse encanador. Se ele estiver aqui nessa parte, a gente faz. Se não, eu não vou lá embaixo pegar o uniforme dele, porque aquela parte de baixo é muito chata. pra depois subir, pra depois matar ela, beleza? Aí é isso aí. Se eu não tiver próximo vídeo nessa fase é porque não deu mesmo. Esse Ronin aqui eu acho que eu tenho que me vestir de ninja e matar uma galera, né? Enfim. Será que eu tento agora? Eu tento depois, galera. Tchau! Tchau!